O Espaço Boa é uma extensão daquilo que começou com o Collab, uma extensão do conceito para um espaço que vai agora chegar a mais pessoas. Temos também mais espaço e mais áreas, com áreas diferentes de utilização. Nós chamamos de um espaço de ativização comunitária, que serve para isso mesmo, para ativar a comunidade, para trabalhar em conjunto, não só nos seus projetos, porque é importante que cada um se desenvolva e consiga, que os seus projetos tenham sucesso, e logo aí darão e trarão alguma coisa à comunidade, mas também que resolvam problemas sociais e da área local, regional e às vezes até de índole nacional ou internacional. Dentro deste espaço existem várias áreas diferentes, começou num piso superior do edifício principal com o Collab, logo a seguir começámos a preparar as oficinas, onde temos vários artesãos e as pessoas que trabalham com as mãos e com ferramentas e necessitam de um espaço apropriado para isso, que é o piso térreo do edifício. E Intermédio, que tem acesso a uma das ruas principais em Óbidos, onde passa muita gente, que temos a loja, que tem produtos que são desenvolvidos dentro do Collab, tem também produtos que vamos buscar a pessoas que trabalham em Óbidos, que têm alguma ligação com Óbidos, desde projetos do Parque Tecnológico ou alguma curadoria de projetos que existem aqui na região. Existe também uma área dentro da loja, que é uma loja colaborativa, é um projeto da Joana Rodrigues, que tem uma parte comunitária, ou a parte comunitária é muito forte, que é uma loja de trocas, uma loja de trocas de serviços, onde uma pessoa que faz uma determinada função, um profissional, imaginemos um professor, poderia trocar explicações nas aulas que faz, por exemplo, um professor português, em troca que alguém lhe organizasse um evento, ou imaginemos alguém que lhe passasse a ferro, a roupa, e também tem dentro dessa loja outros projetos, que alguns deles já existiam em Óbidos e que estamos a dar uma nova vida, como o projeto do O-Design, onde vamos juntar artesãos e designers para criar produtos melhores, que depois serão vendidos a um preço mais justo e que criarão a possibilidade desses artesãos, se calhar, ganharem a vida de produtos que antes faziam, muitas vezes, como um óbido. Este é o edifício principal, temos depois um dos edifícios que poderá ser chamado o coração do espaço O, que é a Casa do Forno, é aqui que se fazem as coisas boas e é aqui que atrai as pessoas e que, como nós sabemos, é fácil atrair quando vem o cheirinho a pão quente na rua e nós precisamos mesmo que a Casa do Forno funcione bem. Lá temos a Anabela com o projeto do Capinha de Óbidos, que é um dos projetos de sucesso do Colab. Tem também, às refeições, à hora do almoço e durante o dia todo, de manhã e ao final do dia, tem sempre pão quente, pão com chouriço, as bifanas e alguns produtos mais tradicionais possíveis. A livraria, que é mais uma das livrarias do projeto da Vila Literária em Óbidos, utiliza uma das áreas maiores dentro do espaço e uma das melhores áreas, que é uma antiga adega, que dentro da própria livraria terá um bar que irá equilibrar a utilização da Casa do Forno, depois terá a esplanada e os cafés e, claro, o vinho, uma vez que é uma adega, vão trabalhar essa área. O último espaço é um espaço que já tem um projeto futuro, mas que temporariamente vamos utilizar como estúdios para residências artísticas, onde temos o Thomas Schittek, que é um artista que trabalha a azulejaria contemporânea em pintura. Ele próprio tem um projeto da Academia de Cerâmica que está a desenvolver com o Colab e utiliza este espaço para fazer workshops, para fazer exposições. Temos já outro residente, que é a Minela Reis, que é uma pintora que estará a pintar neste espaço, principalmente agora durante o verão, até para perceber como é que o espaço funciona e quais são as necessidades que os artistas precisam. Este espaço é realmente muito bonito, tem uma história muito grande. Já se passou aqui muita coisa e mais coisas se passarão. Obrigado. 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 Obrigado.